Música E pode pintar o primeiro gol do Gladiador com a camisa do Vasco Ele ajeitou pra cobrança, vem aí o Kleber pra bater Correu pra bola, perna direita, bateu Gol do Vasco O Gladiador estrelando e balançando a rede do Thiago Tranquilidade na cobrança do pênalti, veja aí, nem tomou distância E o goleirão pulou pra esquerda, a bola entrou na direita A esquerda do Kleber, balança a rede, o Kleber assina Assina que o gol é seu, 3 para o Vasco 1 para o Santa Cruz Técnico do ABC, andando pra lá e pra cá, preocupado, deve ser fácil ser treinador Aí o Daxon, no ataque o Vasco, Douglas tentou aquela enfiada no meio da área Suelton já perdeu na corrida, o Crispim tentou o toque, Kleber bateu E é gol do Vasco Gol O Cleber gladiador O Juninho falou, ele precisa se movimentar Mas é um cara esperto, é um bom centroavante, sabe jogar Pode até fazer um gol e ele fez Passou do Marlon, ele pegou, estava esperto no rebote Depois que o Lucas Crispim quase conseguiu na antecipação A bola sobrou pro Kleber, limpinha, ela passa ali Rente a trave, beijando a trave direita Pra colocar o Vasco na frente Vasco 1, ABC Zero, gol do Kleber, Juninho Gol do Kleber, espero que possa ajudá-lo a melhorar até nesse jogo também O segundo gol dele com a camisa do Vasco Agora centralizado o Douglas Pra passagem do Marlon, boa bola pro Marlon Chega pelo lado esquerdo do cruzamento Luiz Carlos Olha o rebote do Kleber E o Guilherme Biteco diz quem é o cara É Kleber No passe do Douglas O cruzamento do Marlon O desvio do Luiz Carlos Toda jogada mais uma vez pra você O Kleber pega de primeiro Rebote e abre o marcador em São Januário Sai na frente o Vasco Desvio sobrou, olha o Kleber, é gol Gol Kleber Faz tocar a música do Fox Sports E faz a imensa torcida vascaína bem feliz Norte e sul, norte e sul deste país Com este gol aí Pegou bonito demais No cantinho, chute cruzado Empata o Vasco Kleber gladi... O Terreno partiu pra dentro, pedalou, triblou primeiro, triblou segundo Foi no fundo, tem o Raí, marcando Cruzou Kleber e me aguardou Tem bola na gente Voltou o meu morar Gol Vagô É do Vasco, do Vasco, do Vasco É do Vasco, do Vasco, do Vasco O Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor E vira E vai pro A galera em São Januário Normal que no final, esses últimos 10 minutos Não consiga fazer essa pressão o tempo inteiro Mas já divide mais a posse de bola Tem que acelerar um pouquinho mais o jogo A participação mais do Carlos César Mais do Diego Renan E isso pode facilitar a vida do time É, os dois laterais que estão realmente aparecendo pouco No apoio Aí o Douglas fazendo o levantamento na área Subiu absoluto O Kleber é bom do Vasco O Kleber Pra espantar o Vasco Astral Show Série B É o Vasco ficando E o Vasco Corren E o Vasco E o Vasco Obrigado.